Música Júlio Ribeiro nasceu em Pelotas, formou-se em jornalismo em Porto Alegre, onde iniciou a carreira como assessor de imprensa na Câmara dos Vereadores da Capital. É especialista em marketing, escreve livros e realiza conferências sobre o tema. Atualmente dirige a revista Press Advertising e há 10 anos criou o Prêmio Press, principal evento de comunicação do Rio Grande do Sul. Eu nasci em Pelotas e vivi até os 17 para 18 anos e 18 anos formado no segundo grau. Eu vim para Porto Alegre para fazer faculdade. Filho de carregador de malas, uma família grande e pobre. A única saída, a única alternativa era estudo. Eu sempre estudei escola pública, desde o grupo escolar, colégio, a escola técnica federal de Pelotas, o curso técnico e depois fiz vestibular na URCS, passei. Isso até é interessante que hoje precisa estar em escola particular, fazer 504 cursos pré-vestibular. Eu saí do grupo escolar, passei pelo secundário do público, escola técnica e fiz o vestibular e passei na URCS. Eu sou jornalista desde que eu me conheço por gente. Desde os 6, 7 anos eu queria ser jornalista. E uma coisa interessante é que eu aprendi a ler, as primeiras letras, as primeiras palavras que eu consegui juntar foram folheando o jornal Diário Popular de Pelotas. O meu irmão e a minha irmã, um irmão meu e uma irmã minha me ensinavam as primeiras letras, juntar o A com o B e tal, no jornal Diário Popular de Pelotas, que é centenário, é uma instituição na imprensa do Rio Grande do Sul. Então, eu sempre que me dei por conta, eu queria ser jornalista. Pelotas está no meu imaginário, está na minha alma, como um lugar de referência, para onde eu sempre retornava a cada momento de dificuldade, momento de repensar a minha vida, eu retornava. Isso até 2000. Quando em 2000 morreu um irmão que morava em Pelotas, o único irmão que restou em Pelotas, os outros todos vieram para cá, eu comecei a ter uma relação muito mais afastada da cidade. E eu tenho uma relação de amor e de ódio com a cidade. Amor porque as minhas referências estão lá. O meu passado, o Júlio, que queria ser jornalista, o Júlio, que sonhava, alguns grandes sonhos, está lá. É o menino que a gente carrega, eu carrego dentro de mim. Mas eu tenho uma relação mais indignada porque a cidade parece que não cresce, a cidade não sai da sua aquela casmaceira. Nós vivemos numa estética da tristeza. Pelotas é uma cidade que tem tudo para ser, mas não é, ela foi. As grandes companhias de teatro e os grandes espetáculos que chegavam da Europa passavam pelo Rio de Janeiro, a Corte, vinham a Pelotas e depois vinham para o Rio de Janeiro, para Buenos Aires. Passavam por cima de Porto Alegre, passavam por cima de todas as outras cidades do Brasil e tinha esse circuito. Pelotas culturalmente é muito forte, ou pelo menos já foi muito forte. Então nós temos uma relação do que já foi, mas não do que queremos ser. Acho que falta esse caráter empreendedor em Pelotas. Então, todo mundo quer, alguns amigos eu sempre comunico, não, não, mas está melhor agora. Mas aí eu vou lá e digo, não, está melhor, está ainda assim. Temos muito para fazer. Então, eu sou porto-alegrense por adoção, adoro Porto Alegre. A primeira vez que eu vim a Porto Alegre eu devia ter uns 15 anos. E quando eu passei ali pela ponte do Saco da Lemô, ali, eu vi o skyline das cidades, eu me apaixonei. Com 15 anos eu me apaixonei, é aqui que eu quero viver. Eu já conheço, sei lá, quase 100 capitais no mundo, no Brasil, na América Latina, no mundo. Algumas eu gosto muito, mas eu não trocaria nenhuma para o Porto Alegre. Eu sou um porto-alegrense por adoção. Carrego Pelotas como uma referência, como um lugar de partida, mas não sou mais um pelotense, eu sou um porto-alegrense. Eu não posso negar que eu, e a minha grande preparação para essa passagem por Porto Alegre, essa chegada a Porto Alegre, aconteceu em Pelotas. Eu li os grandes nomes da literatura universal em Pelotas. Eu sou filho de uma família pobre, mas por umas circunstâncias daquelas que até hoje eu não sei como, um irmão meu mais velho começou a comprar aquelas grandes nomes da literatura universal. Eu li Virginia Woolf, eu li Fitzgerald, eu li Sartre. Eu me apaixonei por Paris lendo Idade da Razão. Um dia eu ainda vou chegar a Paris. E há uma coisa interessante, o meu pai, antes de ser carregador de malas, tinha sido garçom num hotel em Pelotas, num grande hotel, e depois num hotel Paris. E o apelido dele era Paris. E aí, a primeira vez depois, já de adulto, maturro, quando eu fui a Paris, andando pelo Boulevard Montparnasse, que é a avenida que o Sartre mais citava, e eu dizia, um dia ainda vou estar em Boulevard Montparnasse, e aí eu me dei, enquanto filho do senhor Paris, está em Paris. Então, isso se reveste de todo um significado, de todo um conteúdo muito mais emocional. Então, eu li os grandes, a minha base cultural começou em Pelotas. Por isso que eu acho assim, eu fico abismado de ver alguns alunos que eu, às vezes eu converso, e olha, eu tenho feito esse teste, alguns alunos que estão saindo da faculdade de jornalismo, que nunca leram 100 anos de solidão. Não sabem quem é Gabriel Garcia Marques, não sabem quem é Scott Fitzgerald, não sabem quem é Virginia Woolf, não sabem quem é Thomas Mann, não leram nada. E até a capa da nossa revista deste mês, a Press, fala sobre essa crise do conteúdo. Nós vivemos uma crise de conteúdo. Está tudo tão disponível que essa geração não dá bola. Está ali a hora que eu precisar. Mas só que a hora que eu precisar, ela pode ser agora, pode ser agora como eu estou falando contigo, pode ser um momento... Nós somos as nossas referências, nós somos aquilo que nós temos dentro da gente, no nosso HD. Se o nosso HD está vazio, está tudo na nuvem, a nossa cabeça está nas nuvens. Aliás, é o meu artigo neste mês, aparece a cabeça nas nuvens. Ou seja, nós estamos terceirizando a nossa mente. O meu sonho de guri pobre era ter um dia, em condições de comprar uma enciclopédia Barça. As fotos coloridas, aquele mundo de informação. Hoje, qualquer celular tem ali tudo que tu quiseres, toda a informação que tu quiseres no Google. E depois de adulto, eu comprei a enciclopédia, está lá. Eu não abro, mas está lá, eu tenho a enciclopédia. E hoje eu vejo essa facilidade, essa extrema disponibilidade e a falta de valorização. Não dou valor, porque aquilo que é abundante a gente não valoriza. A gente valoriza aquilo que é escasso. Como para mim era escasso, eu era o sétimo de uma família de oito, então, a roupa que chegava para mim já tinha sido ressignificada duas, três vezes. Eu fui ter roupa nova quando eu comecei a trabalhar, com 13 anos, eu trabalho há 39 anos. Então, aí eu comprei a minha primeira peça de casimiga ter legalizado. Eu era pobre, mas eu sabia que era bom. Há uma pesquisa de que, até na década de 90, o conhecimento dobrava a cada quatro anos. Todo o conhecimento do universo, todo o conhecimento gerado no universo dobrava a quatro anos. Agora está dobrando a cada seis meses. Tudo que o ser humano produz de conhecimento dobra a cada seis meses. Então, essa é realmente uma época de ouro para jornalistas. É uma época de ouro para curadores de informação, de editores, aqueles que vão filtrar tudo o que está por aí, vão customizar, vão dizer, olha, para o fulano, para o Paulo e para o Zé, interessa esse tipo de informação. Justamente porque tem uma abundância, alguém tem que classificar, selecionar, editar, customizar essa informação. É uma época de ouro. Então, eu fico, às vezes, abismado de ver que essa é uma grande oportunidade para jornalistas, só que o que nós estamos vendo hoje, que está sendo formado pelas universidades, e, infelizmente, são jornalistas com pouco conteúdo. Como é que eles vão fazer o filtro? Como é que eles vão fazer a curadoria desse conteúdo se eles não têm? Eles o próprio conteúdo. E o livro não ficou obsoleto, a literatura não ficou obsoleta. Eu sempre fiz rádio, sempre fiz... Por um bom tempo eu fiz rádio, depois, quando eu ingressei na mídia impressa, minha primeira revista eu fiz em 1991, já fazem 24 anos. Fiz vários jornais, várias revistas, nacionais, locais, portais, enfim. Porque eu acho que eu tenho uma qualidade que se torna um defeito e é um defeito que se torna uma qualidade. Eu não consigo ver as coisas por fazer e não fazer. Se eu tiver que negociar com um comitê ou com dois ou três estamentos de chefia para fazer alguma coisa, já complicou a minha vida. Eu tenho a ideia, eu vejo a situação e eu vou e faço. Eu sou um fazedor, antes de mais nada, um fazedor. Com todas as dores e delícias de ser um fazedor. Quando me perguntam o que eu sou da revista, eu digo que eu sou o próprio otário. O próprio otário, que paga a primeira folha de pagamentos, paga aluguéis, paga impostos. E lá de antes, o que sobra, eu me remunero. Então, os impostos federais são muito altos. Nós pagamos muito imposto de renda. O setor produtivo brasileiro paga muito imposto. Não é diferente conosco. Então, essas são as dores de quem empreende. Mas tem as delícias de quem empreende. A cada revista, a cada edição que sai, é como se fosse um filho. E o filho da gente, a gente até vê defeitos, mas a gente não gosta que os outros falem dos defeitos e dos defeitos da vida da gente. Eu acho que nós estamos num fim de ciclo, início de uma nova era. Eu não vejo crise, eu não vejo o fim da mídia impressa. Eu vejo a necessidade premente, fundamental, visceral de mudança. O conteúdo da mídia impressa terá que necessariamente ser diferente do conteúdo que nós conseguimos real time em qualquer portal. A revista, em relação ao jornal, tem mais possibilidades de futuro, porque a revista trabalha com conteúdo de análise, um conteúdo com mais tempo de cozimento, com mais acuro. O jornal, hoje, ele não se deu conta, a maioria dos jornais não se deram conta que não dá para dar o noticiário, o fatual. O fatual já saiu na internet, todo mundo já... Não adianta o jornal hoje, às 9 horas da manhã, me dizer na banca que o Inter levou 5 a 0 no Gredal. O pessoal já sabia lá no final de domingo. O que o jornal precisa fazer é a repercussão disso, as consequências disso. O fato, ele tem sempre uma escala de reverberação. É isso que os jornais precisam dar. As revistas, sejam semanais ou sejam mensais, elas têm que ser uma análise de conteúdo. Tem que ser uma análise do que vem acontecendo. Tem que ser o próprio nome de revista falar isso. Passa em revista os fatos do período. Sob uma análise, sobre opinião, sob uma ótica de outros fatos que podem ser interrelacionados. É isso que torna a revista. E a revista tem uma vantagem. A revista tu bota embaixo do braço, tu leva para a praia, tu leva para a serra, tu leva para o banheiro. Eu leio algumas revistas no banheiro, outras deitadas, outras no sofá do meu escritório. Enfim, essa é uma vantagem. A propaganda passando por uma... A mesma situação. Passa por um momento de necessária mudança. Não dá mais para fazer propaganda, advertizing, como se fazia antigamente, fazia uma campanha, até 30 anos atrás, fazia uma campanha e veiculava dois anos aquela campanha e ficava sei lá quantos anos no marro aquela campanha. E hoje está muito caro. Está muito caro. Há um índice de dispersão muito grande. As pessoas recebem muito mais impactos publicitários ao longo do dia, desde que acordam até que vão deitar. Então, o que é que fica? Já pega o primeiro impacto, tu pega a pasta de dente e está ali. O nome da marca da pasta de dente, o slogan. Tu vai ligar, a cafeteira está a marca. Tu vai ligar a televisão, o rádio para te informar, é propaganda. O jornal... Então, tem muito impacto. O que realmente tem efetividade, eficácia com o consumidor? Na hora de bater o martelo e fazer a compra de A e não de B. Em 1998, nós fizemos uma capa da Advertising, com uma espiga de milho na capa, que tinha quatro ou cinco grandes milhos numa ponta, um vazio no meio, e um monte de milhos pequenininhos na outra. Nós identificávamos o fenômeno da concentração das pontas, onde, no futuro, e nós já chegamos nesse tempo, haveria quatro ou cinco grandes agências locais. Acabariam as agências médias, porque os clientes médios estão acabando, acabaram. Nós, só da década de 90 para a década de 2000, nós identificamos 137 clientes no Rio Grande do Sul que acabar. E, na outra ponta, um sem número de pequenas agências, ou de urgências. Então, isso se reflete, se replica também no cenário nacional. Hoje, existem os grandes grupos da WPP, Publicis, os grandes grupos que são donos, o grupo ABC, do Nesaguanais, existem quatro, cinco, seis grupos grandes, e o resto é um salve-se quem puder. Por que não tem agências médias? Porque não tem um colchão, houve um alinhamento dos negócios e acabou o colchão de contas médias. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós tínhamos, só no setor de supermercado, nós tínhamos dez anunciantes. Dez, na década de 90, dez anunciantes médios. E aí houve uma concentração, houve um... Fogam sendo comprados pelos grandes grupos, não resistiam, e foi fechando. Então, o que acontece hoje? Hoje eu disse um cem número de mercadinhos e quatro ou cinco grandes redes e deu. Então, isso se reproduz também no setor automobilístico, setor imobiliário, todos os setores. Há uma concentração de clientes nas pontas, grandes clientes, grandes players na ponta, e um cem número de pequenos. E aí isso acompanha as agências de propaganda e os publicitários, que necessariamente precisam de contas para trabalhar, o mercado para eles ficou assim, restrito. As campanhas já vêm, normalmente essas campanhas grandes já vêm definidas lá por Los Angeles, lá por Nova York, lá por Atlanta, já por Paris. E aqui elas são, no melhor das vezes, apenas adaptadas. Nós faltam, nós fomos ficando muito estandartizados. O mundo está estandar. O mundo está estandar. Quando eu viajo, uma das coisas que eu gosto é de artesanato local. A dificuldade que se tem de encontrar artesanato local em qualquer lugar do mundo. Vai à Viena, qual é o artesanato local de Viena? Então, não encontram, qual é o artesanato local de, sei lá, de Berlim, de Madrid. É difícil, porque está tudo estandartizado. É tudo chinês. É tudo da Indonésia. Então, nessa busca do global mais local, o local está perdendo de 5 a 0. O governo federal gastou, o ano passado, 1 bilhão e 600 milhões de reais em propaganda. Precisa. Não precisa. Realmente, eu vivo disso. Eu vivo, meus veículos vivem de publicidade. Embora no governo federal nós nunca tivemos nenhuma inserção. Mas precisa um governo ter 1 bilhão e 600 milhões em verba publicidade? Não precisa. Já tem a cadeia nacional que pode fazer, em momentos relevantes pode chamar uma cadeia nacional de rádio e televisão. Já tem a Hora do Brasil. Já tem a internet que pode usar à vontade. Então, eu acho que realmente é um desperdício. E o grande, olha, a grande diferença em qualquer nação realmente é a educação. O que me trouxe até aqui foi a educação. Não foi as condições do meu pai. O que me fez romper os limites da pobreza, os limites das dificuldades financeiras, os limites que o extrato social que eu vivia impunham, foi a educação. E é uma educação pública. Não estou nem falando de educação pública. A educação pública do Brasil piorou assustadoramente nos últimos anos. Aliás, tudo que é público piorou nos últimos anos. A saúde pública, a educação pública, a segurança pública. Nós fomos terceirizando tudo. E hoje nem o hospital privado está dando atendimento adequado. Tem emergência de hospital privado que leva 4, 5 horas para ser atendido. As escolas privadas também não estão dando conta, não estão dando um atendimento adequado. Enfim, nós temos que no Brasil, acho que nós temos que todo mundo, dependendo de partido, tinha que haver uma ideia. Vamos sentar e vamos fazer, vamos desenhar um país. Vamos desenhar um país. Vamos ter um sonho de país. Nós não temos. O máximo que o senhor consegue se unir é em torno de um projeto de poder e não um projeto de nação. Eu costumo dizer que a Coreia do Norte saiu quebrada, arrasada da Guerra da Coreia de 1969 e em 20 anos, uma geração e meia, se transformou em uma grande potência mundial graças aos investimentos massivos, sérios, consistentes em educação. É assim que as coisas funcionam. É assim que se faz um país. Estava em Lisboa participando de um festival de publicidade em língua portuguesa e tinha um dos convidados, é o Marcelo Caetano, que foi o primeiro ministro português. Isso faz, sei lá, 10, 15 anos atrás. E ele estava dando uma palestra sobre a língua portuguesa, que a língua portuguesa seria a quarta língua mais falada do mundo. Porque, e isso devido ao Brasil. Porque o Brasil e o Brasil, ele enchendo a bola do Brasil. E eu, terminou a palestra, eu fui o primeiro a levantar a mão. Olha, eu me sinto até envergonhado, ministro. O senhor é tão entusiasmado com o Brasil e tão otimista. E se nada der certo, ministro, ele disse assim, mesmo que nada dê certo, tudo dará certo. Então, o Brasil tem um potencial e passou o cavalo estilhado e não montou. Nós tínhamos tudo para ser um país moderno, um país que é criativo, que tem gente criativa, um país que é... São 24 países, um país generoso, um país que respeita as diferenças. Aqui vive o judeu e o árabe, tem uma lojinha, uma do lado do outro, ninguém, não tem guerra. Nós temos um monte de coisas para dar certo, mas não dê certo. Acho que por causa disso, porque nos falta um projeto de nação. O que nós queremos ser? O que nós queremos ser? Nós vamos continuar sendo um país fornecedor de insumos, fornecedor de commodities? Ou nós vamos ser um país que tem a sua indústria forte, tem uma indústria forte, tem uma indústria de transformação forte, um país que investe no seu cidadão, um país onde, pelo menos, educação, saúde e segurança pública são levadas a sério. O Estado é provedor disso. Acho que nos falta esse projeto de nação, o projeto de Brasil. É que quando se fala em governabilidade, se está se falando de um projeto de poder, de governo, e não um projeto de Estado, um projeto de... Acho que o último estadista que o país teve foi o Juscelino Kubitschek, que olhou o Brasil do interior, que o Brasil todo era só do litoral. Nós tínhamos todo o interior, o oeste brasileiro todo era um grande deserto. Acho que o último estadista que nós tivemos foi o Juscelino Kubitschek. Nos falta gente que olha o país em perspectiva. Então, eu acho que... Até eu comecei a escrever um artigo essa semana, o título é Dilma, a estadista. Qual é a ideia? Já que a presidente Dilma não tem possibilidade de se reeleger, até porque ela já teve a sua reeleição, ela não tem condições de fazer o sucessor. O partido que a elegeu já sabe que não tem condições de eleger o sucessor. Então, livre desse peso, talvez ela possa colocar toda a força do governo para mudar as coisas que realmente precisam mudar no Brasil. E por que não mudar? Até hoje se fala e reforna, fala e reforna, ninguém faz reforma nenhuma. Por quê? Porque o poder executivo nunca entrou para cortar na própria carne. Ninguém quer cortar nacros do seu poder. Como a presidente Dilma está com 7% de avaliação positiva, como ela não tem capital eleitoral nenhum, talvez isso possa ser usado como um limão azedo transformado em uma grande limonada. Ela possa, então, usar toda a força que ainda tem, e o executivo continua tendo força, no Congresso para mudar o pacto federativo, voltar a redistribuir o dinheiro nos estados e municípios. A Constituição não precisa ter todo esse monte de artigos. A Constituição americana tem 20 artigos. Não precisa ter esse monte de artigos. As disposições transitórias, disposições não sei o quê, qualquer coisa é PEC. Não precisamos, nós temos que respeitar mais as leis que nós já temos. Não precisa mais de lei. Nós não precisamos mais de lei. Nós precisamos apenas de vontade de fazer as coisas que façam diferença. Então, eu acho que a presidenta Dilma pode repactuar com os estados, o poder dos estados, fazer uma redistribuição tributária, fazer de fato que os estados... Um exemplo, nós mandamos aqui 52 milhões para Brasília de impostos federais todos os anos, nós recebemos 32, 20 bilhões ficam com o governo federal. Em três anos que nos tratassem como se nós fôssemos baianos, porque os baianos mandam 15 e recebem 25 de volta, em três anos que nos tratassem como baianos, nós resolvemos o problema da nossa dívida. O Rio Grande do Sul não teria mais dívida. Então, o pacto federativo foi... Não, ele foi sendo deturpado. Hoje não há mais um pacto federativo. Existem os que pagam a conta e os que se usufruem dessa benesse. Então, está errado o negócio. Então, eu acho que a presidenta Dilma poderia fazer isso na questão tributária, na questão da política eleitoral, mudar, fazer a reforma política, todas as reformas que não fizeram até a outra, por quê? Porque o poder executivo não queria abrir nacos do seu poder, tendo em vista a reeleição, tendo em vista a fazer o sucessor. Como a presidenta Dilma não tem chance nenhuma de fazer nenhuma coisa nem outra, então, quem sabe ela pudesse fazer isso? Porque o Lula não tinha um projeto de nação, ele tinha um projeto de poder. Aí o projeto de poder, tu te agarra até com o diabo. Foi o que foi feito, se agarrou com o diabo, com o Maluf, com o Collor, com o Renan Calheiros, com o Sarney, todas aquelas pessoas que condenavam o que antes, agora em nome da governabilidade, em nome da manutenção do meu poder. Então, eu acho que é aí que está. E o nosso povo brasileiro é excessivamente leniente, nós somos excessivamente lenientes. Nós fazemos revoluções de Facebook. Nós não tiramos o traseiro da cadeira. Olha, o nosso aqui do lado, a Argentina, é padelasso todo dia. Não tem um dia que não tem manifestação na Argentina. Tem muito mais sangue correndo nas veias, se indignam, manifestam de uma forma muito mais... Nós estamos preocupados com o churrasquinho do final de semana, estamos preocupados com o Fla-Flu, com o Grenal, com o nosso... Então, nós, como povo, nós somos muito lenientes. Teríamos que ter uma capacidade de indignação maior. Puxa vida, nós moramos em Porto Alegre, uma cidade que se rouba 40 carros por dia. Eu tenho uma filha, as minhas duas filhas moravam, uma no Uruguai e outra na Argentina. A Uruguai veio morar em Porto Alegre e eu fico pensando, puxa vida, que bom que a outra ficou em Buenos Aires, é uma a menos para eu me preocupar. Porque em Buenos Aires tu anda a qualquer hora do dia e da noite, tem policial, tem carro de polícia, tem segurança. E não é de agora que o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é, não é esse governo, que até está passando por dificuldades extremas, por ter uma herança maldita, mas não é... é de anos. Nós precisamos parar em algum momento, eu acho que o governador está fazendo correto, tem que parar em bancário, vamos assumir, olhar no espelho e dizer que está ruim como está, vamos refazer a coisa. Porque não dá mais para nós não termos, vemos assim, uma coisa fantástica, a gente está vivendo dentro de casa, gradeado, e mais, a gente está fadado a viver no isolamento. Duas vezes que eu convidei meu cunhado para ir em casa jantar, as duas vezes roubaram o carro dele. A gente não pode mais receber ninguém em casa porque rouba o carro do sujeito que vai nos visitar. Então a gente está numa situação sem mato, sem cachorro, sem nada. Estamos numa situação complicadíssima. Temos que encarar isso e não é o problema do governo. É o problema meu, o teu, é o problema de todo mundo. É como se a gente estivesse morrendo num prédio e a gente... Não, o problema é do síndico. O problema do síndico não, o problema é meu, que eu pago condomínio. É o problema de todos nós. Nós temos que pensar mais isso como se fosse um grande condomínio. Em todas as cidades eu adoro viajar, eu adoro, pelo menos uma vez por ano eu viajo para o exterior, eu adoro viajar, mas eu adoro voltar. Não sei se é um sado masoquismo, mas eu gosto de voltar e eu adoro Porto Alegre. Eu, Paris, acho fantástico, Paris, sendo o cidadão do mundo. Não precisa de muito dinheiro, senta em qualquer café, toma um cafezinho e tu te sede o cidadão do mundo. É um banho de civilização. Eu adoro tudo que é em Paris. Mas eu acho que falta para eles essa... Eles até se assustam com essa amabilidade brasileira. Eles se assustam um pouco com como nós somos afetivos, nós tocamos nas pessoas, qualquer coisa é motivo para fazer um churrasco. Qualquer coisa... Ah, o meu time perdeu, vamos fazer um churrasco. O meu time ganhou, vamos fazer um churrasco. Tudo é motivo para uma festa. Acho que isso é o grande barato do Brasil. O país é maravilhoso pelos museus, pela história, em cada esquina tem uma história. Aqui morou fulano, aqui morou ciclano, aqui não sei o quê. É maravilhoso. Mas eu fico ainda mais feliz quando o avião faz aquela curva aqui no Rio Jacuí e vai apontando para Porto Alegre para descer. Eu acho fantástico.